Oi, tudo bem? No nosso maquiagem com bobagem de hoje eu tenho uma convidada muito especial minha filha Natália, sabe aquela que vive reclamando de tudo que eu faço aqui que me critica, que fala, mas errou isso, mas errou aqui hoje ela vai ensinar a gente um pouquinho a gente vai tentar fazer então hoje duas maquiagens uma com glitter e a outra com pedrinhas, com os trazinhos que são, cadê? que são estes aqui, tá? então, estou aqui com a minha convidada especialíssima, a dona Natália Oi? Oi Say hello Natália Pensa numa pessoa que odeia câmeras aqui está ela gente, quando nós começamos a mexer aqui nas coisas, nos glitters aí você pode ver, né, que eu já estou toda manchada não consigo ficar sem me sujar, né? estou aqui então, a gente tem glitters, a gente vai trabalhar com glitter ou com o... e com o... Delineador com cristais Delineador com cristal? Delineado com cristais Delineado com cristais é ela que me corrige, lembra, né? e só que ela me disse o seguinte esses brilhinhos que a gente vai usar aqui, as pedrinhas lógico, não são Swarovski e também não são próprias para esse tipo de maquiagem mas como a gente não tem acesso muito fácil no mercado só no mercado internacional ela vai usar esse que é comumente usado para a unha só para avisar, que a gente já fez o fundo já fez o corretivo já passou, inclusive, um pouquinho de... eu passei o blush e ela fez um pouco de contorno, né? fixador de sombra vou passar o meu... corretivo que também serve para fixar vamos fazer um olho de cada vez? vamos a base dos dois olhos vai ser a mesma então vamos fazer a base igual então pode fazer os dois olhos juntos aí depois a gente muda de um para o outro tá bom eu gosto de passar com o dedo, tá? a gente passa com o pincel, cada um passa do jeito que eu perco eu também, eu adoro passar com o dedo o pincel chato, de pálpebra, normal, qualquer um assim mas coloca numa sombra clara sem brilho opaca e aí vai iluminar abaixo da sobrancelha só para dar um ar de limpeza and feeling so extreme I lost my appetite to eat I barely get to sleep cause you're even in my dreams and I thought that I was stronger I knew that aí do outro lado também é e passa na pálpebra móvel também pega um pincel furo pode esfumar e pega uma sombra tipo um tom acima do seu tom de pele Que é só pra dar um efeito de que tá aprofundando o conca Daí vem lá e põe no conca Parece que não vai dar nada isso Mas só que ele vai servir de base, na verdade Pra gente passar uma sombra mais escura Pra dar esse efeito de profundidade E daí assim o esfumado fica mais natural E vai vendo, vai fazendo um degradê Porque é o que eu falo pras meninas sempre Que maquiagem tem que ter paciência Porque é construção Você vai construindo, construindo, construindo Às vezes você passa uma sombra Daí você passa outra, sai e tem que voltar com aquela outra sombra de novo Tem que ter paciência Se for afobar vai ficar feio Entendi Então agora marrom Agora você passa um pouco mais abaixo Tá vendo? No olho do delineado tá pronto já Porque na verdade o que a gente fez? Parece que não fez nada Só que só deu, clareou um pouco aqui a pálpebra móvel Abaixo da sobrancelha Pra dar mais definição E escureceu um pouco o conca Pra dar um pouco de profundidade E esse ar de que começou clarinho e vai morrendo Não pode ficar marcado A maquiagem bonita é aquela maquiagem que você não percebe A gente começa e a gente termina Então vai, vamos fazer o marrom No olho do glitter, né? Tá, só no olho que vai o glitter É, eu vou terminar a parte de sombra primeiro Tá Daí vou fazer esse olho de glitter Tá bom Porque eu acho mais fácil Porque eu acho primeiro depois eu faço Tá Então, vem aqui no canto externo Um pouco por baixo do cônca Eu gosto de fazer isso com esse pincel de esfumar mesmo Eu acho que ele já vai deixando o efeito mais E vem até aqui o canto interno Ó, ficou bem marcado, né? Bem Isso que é Ó, gente, eu não sou maquiadora Nem blogueira, nem nada Eu só me maquio Tanto fazendo como eu faço E esfumado é a mesma coisa É paciência E volto com a sombra clara Pra corrigir Agora que abaixou aqui de novo Volto com o esfumado Muito paciência Não adianta ser forrado Por isso que eu não gosto de usar maquiagem no olho atrasado Você vê que até onde a gente fez nesse olho aqui É tão simples que você faz em dois minutos Né? E vai esfumar Eu não consigo ainda fazer esse esfumado, sabe? Não é difícil Você tem que tentar em casa aí também, sabe? Não é de uma hora pra outra Você Quer saber mais? Deixa eu ver agora É, escureceu Pouquinho Pouco Pouco Bate lá Agora Dá pra gente escurecer um pouco o canto também Que eu acho que fica bem bonito Com o peito Com o preto? Daí Vem no preto Sempre O lado que você vai usar Que você pega aqui Tira bem o excesso Principalmente no preto Daí vem lá no cantinho Vem no cantinho Faz tipo um Vzinho aqui Aí você vai abrir, ó Tá bem marcado Mas depositou, né? Eu gosto de vir um pouquinho assim Pra dentro do conco Aí volta Com o tal de esfumar E tira Eu vou usar esse fixador de sombra Que é bem baratinho Da conco Só que ele é meio grudento Não sei se ele vai ficar muito bom Daí eu aplico com o dedo mesmo Agora o glitter Aí eu vou colocar O glitter Esse aqui Ele parece cor de rosa Mas ele dá um brilho dourado E esse outro Que ele é branquinho Mas ele dá um brilho prateado Então É como se você estivesse colocando Um glitter dourado E outro prateado Pega bem pouquinho Bate o dedo Pra não fazer uma dança Daí Aí dá uma bastidinha bem de levante Porque a gente quer brigar com o pincel Fica com o dedo Daí ficou, né? Curo e dourado No olho ele dá uma efeito prateado No olho ele dá uma efeito prateado É, eu tentei pra acertar aqui Não sei se você não sei Eu faço assim Quando eu sujo o meu Eu pego o pincel Porque eu já passei a base E veio aqui E faço assim E sai tudo Eu sempre achei que fazer isso Tirar sujeira com corretivo É botar sujeira embaixo do tapete Mas Deu certo Vamos ver Tá brilhando ainda Mas até que faz parte, né? Eu não gosto de fazer embaixo preto Tá? Mas isso sou eu Aí, ó O que a gente vai aplicar É a ponta, não é? A gente vai sujar A ponta Daí vem aqui embaixo E põe por fora Na parte mais externa Só pra dar esse efeito Esfumado aqui Aí eu vou pegar esse outro marro Um pouco mais quente Só um pouco Só na pontinha Tira tudo o excesso E vem aqui por cima dessa Só pra dar uma transição Tá, a gente fez o canto externo Mais escuro O canto interno Um pouco mais quente E agora o canto interno Clarinho Clarinho Sobra clarinha E aí a gente vai passar o glitter por cima mesmo Então Sabe como é que eu gosto de fazer? Ah Vou dividir minha experiência aqui com você Eu gosto de passar No canto do olho O preto De lápis Ó Passa aqui bem no cantinho Daí eu venho com o meu lápis fininho Ah, você usa o pincel de delinear aí embaixo? Uso Aí passa pra cá Ó Junto aqui Vem esfumar de novo Porque ficou pontinho E passa aqui, ó Venho até o meio do olho Com ele, ó Tá bom O seu ficou mais escuro Se eu gostar É Porque daí eu gosto que ele fique com um pouquinho mais de detalhe Entendeu? Tá Aí eu passei um pouco de Fixador de sombra Que é aquela pastinha da Contengram E vou pôr um pouco de glitter Agora eu vou delinear os dois olhos Eu gosto de usar delineador em pasta Cada um usa o que é melhor pra tá mais acostumado A gente prefere lápis A gente prefere delineador líquido e caneta Prefiro em pasta com o pincel assim Tá Tiro o excesso assim Venho aqui Vou olhar só onde eu vou passar E eu gosto de começar do fim Daí eu venho lá Bem Fininho Pra terminar Passar um lápis preto na linha d'água Eu passo um sininho Era melhor eu ter feito isso antes de fazer essa parte de baixo Só que eu achei que eu ia passar claro Mas eu tentei o claro e não pude Agora vem com o pincel e dá uma esfumada Precisa pegar sombra no arroz Pronto E agora? Vou pôr aqui o corretivo Tá E tira o excesso de borrada Pronto Pronto Terminado esse olho Já tô com os cílios Está praticamente pronto A gente vai terminar esse olho daqui Que é O próximo passo é um delineado E a gente vai colocar os brilhinhos dele Então vamos fazer o delineado um pouquinho mais grosso A gente vai colocar o cristal E vou pedir a ajuda da Natália pra isso Você vai ver como é que coloca E depois ela vai colocar o dela E a gente termina o vídeo, tá bom? Põe um pouquinho de cola pra grudar as cílios postiços aqui Daí põe uma pedrinha Só molha a bundinha dela E vem Começa a pecar E vem E vem E vem E vem Porque esse cristal é muito pequeno Enquanto a Natália finaliza ali Ela botou o cristal prateado E usou o cristal preto no olho dela Tá finalizando com o rímel E os cílios postiços Sabe quando você tem colônia de férias Que você não tem o que fazer com os filhos? Olha aí, a gente fez hoje uma tarde de maquiagem Deixamos o Mike de castigo A gente demorou um tempão Mas olha, só pra dizer pra você Tem coisa que funciona Tem coisa que não funciona Por exemplo Essa maquiagem desse lado aqui Com o cristal mais clarinho Ficou interessante Mas repetindo o que disse a Natália É mais pra jovens Fica melhor Se fosse Eu acho que o meu se ficasse preto ficaria melhor Eu acho E esse preto também Acho que tinha que ser outro tipo de cristal Tinha que ser um cristal maior Porque ficou muito difícil de colocar E não dá pra ver Porque na verdade a intenção do cristal É só dar um brilho Na hora que você mexe o olho Que você vira Ele dá um brilho Só que ele é muito pequeno Nem tá brilhando direito Nem tá Mas valeu Adorei ficar com você Também Obrigada Tchau A gente vai buscar outros tons pra você Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON